O menor de 17 anos foi apreendido pela Polícia Civil de Brasília após quebrar frascos de vacinas contra a Covid-19. Meu Deus, o que é isso? As seringas que seriam utilizadas para aplicação foram todas derrubadas. Vamos conferir mais detalhes nesse vídeo. Pois é, isso aconteceu em Planaltina, no Distrito Federal e daqui a pouco nós vamos conversar ao vivo com o nosso repórter Tatuzinho, direto, lá onde tudo isso aconteceu, trazendo mais informações, você vê que as pessoas se surpreenderam, tentaram conter esses menores, um acabou sendo apreendido porque de repente ficaram irritados, queriam se vacinar, mas não era o dia adequado pela faixa etária deles. E aí acabaram derrubando os frascos de vacina contra a Covid-19. Tatuzinho, que destempero é esse? De repente esses jovens tiveram essa reação porque queriam se vacinar e não era o dia deles? Olá, boa tarde para você. Olá, Luciana, boa tarde para você. A Lucília, todos assistindo ao Jornal do Meio-Dia da TV Serra Dourada em todo o estado de Goiás. Pois é, a gente fala ao vivo aqui desse centro olímpico que fica na cidade de Planaltina, Distrito Federal, que fica a cerca de 60 quilômetros de Brasília, né, a capital do Brasil. E foi aqui que ontem, nesse horário, por volta de quase uma hora da tarde, esse menor de 16 anos, ele estava na fila, aguardando para ser vacinado. Mas só que ainda em Brasília ainda não chegou o grupo para a idade de 16 anos. Hoje o grupo que está sendo vacinado é de apenas 17 anos. Assim que ele chegou para conversar com os enfermeiros, quando ele ficou sabendo que 16 anos não era para ser imunizado, ele ficou revoltado, virou essa mesa com os imunizantes, acabou aí quebrando 24, né, prejuízo de 24 doses da Pfizer, também quase que deu prejuízo com relação à imunização da Coronavac, quebrou insumos, acabou quebrando seringas, ou seja, transformando-se em um verdadeiro pesadelo para quem estava aqui na fila na hora e também para os enfermeiros e profissionais que estavam vacinando todas as pessoas que chegavam aqui para receberem a imunização aí contra a Covid-19. Esse menor, ele estava acompanhado de um outro adolescente, esse outro adolescente acabou fugindo aqui do local, dessa região onde nós estamos, mas só que o menor, ele foi detido por moradores que estavam aqui na fila até a chegada da polícia militar. Assim que ele foi detido, ele foi detido em flagrante, o menor, 16 anos, por dano ao patrimônio público, ao bem público, ele foi levado para a delegacia da criança e do adolescente. Ficou-se para trás, Luciana Lucílio, o prejuízo aí dessas doses que ficaram, né, desperdiçadas por conta de toda essa situação, esse calor de emoção por parte da revolta desse adolescente de apenas 16 anos. Luciana. Total irresponsabilidade desse tempero que acaba prejudicando aí outras pessoas. Tatuzinho, muitíssimo obrigada por essa parceria de sempre, SBT Brasília, com a TV Serra Dourada, sempre a gente trocando informações. Tatuzinho, nesse sol de rachal, acredito que aí também a umidade relativa do ar é baixíssima, um calorão. Então nós vamos te liberar para você ir lá atrás e tomar aquele suquinho que aparece aí, viu? Bem gelado. Valeu, Tatuzinho. Tchau, tchau.